O que sinto por você, eu não comento com ninguém É uma coisa em minha vida, eu não sei de onde vem Eu faria qualquer coisa para ter você aqui Sua ausência, essa distância, é o que me desespera É tarde, essa ser, quantas vezes quem me dera Ó Deus sabe o quanto que veio sofrido Telefona, telefona pra mim Telefona, telefona meu bem Eu preciso de você, gosto muito de você Só você me parceria Telefona, telefona pra mim Telefona, telefona meu bem Eu preciso de você, gosto muito de você Só você me parceria O que sinto por você, eu não comento com ninguém É uma coisa em minha vida, eu não sei de onde vem Eu faria qualquer coisa para ter você aqui Sua ausência, essa distância, é o que me desespera É tarde, esse é você, quantas vezes quem me dera Só Deus sabe o quanto que veio sofrido Telefona, telefona pra mim Telefona, telefona meu bem Eu preciso de você, gosto muito de você Telefona, telefona pra mim Telefona, telefona meu bem Eu preciso de você, gosto muito de você 30, 3, 4, 1, 2, 1, 1 e o 1 e o 1 e o 1 e o 1 e o 1 e o 1 e o 1 e o 1 e o 2 e o 1 www.euro.com